E aí seguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês, o negócio tá pegado em a fazenda Bom pessoal, agora peões acabaram zoando aí, né, de tentativas de suicídio do Tiago Ramos galera, o negócio pegou fogo aí, né, sei não Mas isso pode dar até em processo galera, o negócio tá sério, não devemos brincar com depressão de ninguém, né, não é verdade, gente Agora aqui nessa madrugada de sábado, pessoal, dia 17, né, do 9, né, isso só vem à tona agora, né, porque as pessoas começaram a cogitar, começaram a falar Agora, após a primeira festa de a fazenda aí, 14, gente, Deolane Bezerra, Pétala Barreira e Vini Butel Debocharam de suposta tentativa de homicídio de Tiago Ramos O momento não foi exibido na edição de sábado do reality show rural, mas repercutiu na web aí, porque algumas pessoas pescaram ali dentro do Play Plus, gente Agora tudo começou com um comentário, né, de Vini Butel Dizendo assim, ele tem cara de suicídio, ou tentativa de suicídio, disparou e Thomas Costa acabou respondendo Ele me falou que tentou 20 vezes, era em Cardoso e Moranguinho ficou surpresa, sério? E Vini ironizou 20 vezes, puta que pariu, meu irmão, caralho Deolane e Pétala acabaram rindo, né, do comentário aí de Vini Butel Enquanto Bia Miranda e Moranguinho não fizeram comentários a respeito do assunto, porque sabia que era um caso sério, gente Já agora após o episódio, a equipe de Tiago Ramos negou que ele tenha tentado suicídio, né, aí pelo menos por 20 vezes Mas lamentou a zoação dos peões Agora em pleno setembro amarelo, temos que lidar com piadas e brincadeiras absurdas sobre episódios traumáticos que são gatilhos pra muita gente Na verdade, gente, isso não deve se brincar com ninguém, né, já que, ô pessoal, só quem teve depressão, só quem teve problemas psicológicos Acho que vocês me entendem, né, pelo menos alguns aí que já teve a depressão, que já tentou suicídio, né, algumas vezes aí Eu mesmo já fui depressivo, gente, há muitos anos atrás eu já fui depressivo, já tentei suicídio, entendeu Mas, Deus não quis, porque no momento que eu estava tentando suicídio, aparecia pessoas ali, né, e acabava que meio que me salvando ali da morte Entendeu, pessoal? Então, é... isso não é coisa que ninguém deve brincar, porque muita gente já brincou comigo no passado, né É... às vezes tá achando até de louco, mas a depressão é uma doença mental, gente, que se não tratar, acaba em tragédia, ok Então, pessoal, fica aqui a dica, nunca brinque com depressão de ninguém E aí, é... os peões acabaram fazendo isso aí, né, tá achando o Tiago Ramos como se fosse um louco, né, um depravado E não é bem assim, gente, se tentou 20 vezes ou não se matar, não importa O importante é que, é... as pessoas não devem brincar com esses tipos de coisas, não é verdade? Se não puder ajudar, também não atrapalha e não acaba afundando mais ainda a vida da pessoa que está nessas situações, né, não é mesmo, gente? Então, comenta aqui abaixo deste vídeo o que vocês acharam aí dessa atitude aí dos peões, galera Comenta aqui abaixo deste vídeo, porque eu quero ver E me conta aí de que cidade você está falando Conte mais da sua experiência aqui nos comentários aqui que eu quero ver, beleza? Então, valeu, até a próxima, tchau, obrigado!